Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente se fala em uma visão de Deus, a gente se transforma. Jesus se cura o nosso, Jesus se cura o nosso, a gente se mata o nosso, a gente se mata o nosso. A gente se mata o nosso horizonte, a gente se mata o nosso. E depois, Jesus diz assim, que você não pode ser, mas você é. Não é isso mesmo, mas Jesus não pode ser. Ele não pode ser. Ele não pode ser. Ele não pode ser preocupado, mas dá-se para o bloqueador. Ele pode ser empata. Ele pode ser separado pela relação pessoal, sem relação de fé. Ele deve ser concentrado em Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Além disso, je forja a morte e a morte de um povo. Foi uma realidade que a morte faz dois anos atrás, foi uma realidade que a morte faz três anos de morte. Foi uma realidade que a morte faz uma injustiça. Especialmente fizesse aquela justiça à morte, então tem que acontecer no fim. Edito, você deseja ter um novo horizonte. Se não consegue afrontar o morte de um povo. Se você não consegue fazer a morte de um povo, se você não consegue fazer isso. Desejo-vos uma boa celebração e um bom domingo. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.